Chama do treze Professor, engenheira, enfermeira, doutor É treze, é treze Motorista, ciclista, dentista, pintor É treze, é treze Arquiteto, logista e quadricultor É treze, é treze Dá um de toda fé pra juntar toda cor É treze, é treze E se você não tem dourão É treze, é treze É treze o meu governador É treze, é treze O pedreiro é treze, cantor É treze, lá madeira É treze, caçou É treze, bota banho É treze, é treze Até o indeciso já gritou É treze, é treze Haddad é o meu governador É treze 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 Boa!